Estevam Barbosa, os MCs que você mais admira no rap? Bomba, bomba, eu não vou nem falar nacional pra não gerar polêmica, cada um tem um gosto, eu curto uma galera extensa da cena nacional. Mas a maior influência, sem dúvida, vem de fora, então... Under Artivis, Hopsey, obrigado. Tory Lanez, Bryson Tyler e... Die Antwoord, da África do Sul. Bry, escuta, hein, sentiu o funkeiro que apresentou. Fede, bum bum, é freak o bagulho, é outra pegada, mas é maneiro também, eles fazem os eletrônicos, mas MCsada também, várias pegadas, eles estão quebrando, a mini um cara. E buba na França, comecei a acompanhar, mas também trabalho gântita do cara, maneiro mesmo. Fernando Costa, o que te motivou a começar a arribar e qual o teu verdadeiro sonho? Bom, tudo começou quando eu era uma criança na Rússia, correndo pelos campos vastos, e eu, em uma dessas aventuras, encontrei um ermitão que se põe a versar para a floresta, em versos bem trabalhados na semântica e na métrica. Foi quando eu desenvolvi o grande sonho de abrir uma história, escola de cultura. Júlio Santos, MG, por que tem que avisar para os pirães que a firma é vizinhança? E por que a firma é vizinhança? Manda um salve, velho. Agora eu vou falar o seguinte, a firma é a vizinhança pelo seguinte motivo, estávamos nós, numa noite clara e bonita na cantareira, como de costume, onde se reuniam vários jovens, quando uma dessas meninas, incisos do artigo 214, menor de idade, foi me perguntar sobre o endereço, a localização geográfica e demográfica da firma, e foi desse lado. Pá, fui desconversando, ela vinha bater uma ficha inteira, falou em tal lugar, tal assim, apartamento, tal, tal, e o coach surgiu lunada do chão e meteu o MZ, a firma é a vizinhança. A partir de então é a firma é a vizinhança, então tem que avisar para a novinha que a firma é a vizinhança, porque ela já serve o endereço. Josué Almeida, qual foi a sua batalha mais foda e por que você não batalha sempre? Porra, bro, a minha batalha mais foda foi na edição 200, quando eu fiz dupla com o Orochi, a gente batalhou contra o PK e o Buddy Poke. Foi foda porque ele foi outra energia, a gente estava gastando a onda, fazendo freestyle, mesmo. Não era uma parada de, não tinha bolação, não era um MC que você não tem ligação, então você quer só, não, a gente gastou, a gente falou caralho mesmo, agora a gente vai gastar onda. E eu não batalho sempre, porque na real isso não é meu objetivo, ser MC de batalha, eu já comecei a fazer rap há muito tempo, agora, posso falar isso, não há muito tempo, há meio tempo, há muito tempo que eu tenho uma galera fazendo há 15 anos, 20 anos. Eu faço agora, vai fazer 5. Então, eu não comecei esse caminho antes, essa trajetória, eu apontei para o outro lado, e agora está começando a gerar fruto dessa correria. São 7 sons lançados, tá ligado? Então, já é alguma coisa, já é um começo, tá ligado? Então, é isso que eu vou me dedicar, é isso que vai me colocar lá na frente. Mas, às vezes, eu estou lá, é o tanque, eu vejo os moleques batalhando, dá vontade de estar dentro, não tem como. MC vai ser cerimônia, vai ficar ali, ó, pá, vendo o bagulho, e pensando várias, pá, pô, eu poderia ter respondido assim, ia falar assim, ia falar assim, ia falar assim. Então, chega um dia que a gente quer participar também, quer estar ali dentro, curtindo junto com a Melanzada, e é isso aí. Na sua opinião, quem está mais preparado para o nacional? Brayda, eu vou repetir a minha opinião de antes. Se a MC Orochi quiser se dedicar, para mim ele ainda leva. Agora, tem muita gente brava. O Bud, porra, quando falou, vou batalhar, voltou batalhando, ganhando uma porrada de coisa. O PK é bravo, o Pelé é sinistro, tem nego drama, tem samurai, tá ligado? Tem um time no tanque inteiro, né? Para só falar o nome de todo mundo aqui, vai ter me perro. Daniel, Vitor, por que você rima gritando igual uma bezerra? Tu é foda, né? É para sua mãe me escutar de dentro do quarto. Aê, MZ, diga alguns sons que tu curte, além de rap, né? Porra, brother, na real eu escuto muito pouco rap mesmo, se é a real. Então, eu curto muito Los Hermanos, cara. Acho foda, curto umas paradas meio loucas, tipo, móveis coloniais de Acaju, Marcelo Genesi, Vanguard, e uns bang que eu ainda não tenho intimidade com vocês suficiente para esplanar e se vocês não me acharem louco. Por que a firma não vira um grupo ao invés de ser uma banca? Porra, então, Maninho, eu já tive um grupo. Foi maneiro, foi no meu início de correria. E eu descobri que eu prefiro ter independência um pouco de trabalho. Independência de trabalho a gente nunca tem. Tem muita gente envolvida no trabalho. Tem o Vicenzo, diretamente, tem o Gaspari também, que acaba trabalhando com a gente em muitas situações. Tem, porra, DJ envolvido, tem técnico de áudio envolvido, o produtor, porra, que vende o seu show, tá envolvido. E aí, se você tem um grupo, você tem todas essas pessoas envolvidas. Às vezes, o número de pessoas que você tem, ainda que seja uma ou duas, só a mais, brother, você depende de outra pessoa para fazer o seu trabalho. Isso, às vezes, atrapalha um pouco. Então, a gente é uma gravadora, às vezes, trabalha como um grupo, vende show de banca, mas cada um no seu quadrado. Fica melhor assim. Gustavo Dantas, na sua opinião, qual o melhor emissão da atualidade? Caralho, Ivan Júlio. Aí, Gaspari, Ivan Júlio. Bota aí. Seu sorriso é o que me mantém de pé, te faço minha rainha, te faço minha mulher, vem comigo e você no seu caminho, eu te levo até o céu, eu te chamo de minha princesa matriz, e tu me chamas de seu príncipe réu. E aí, Luiz, faria um feat com o Pelé? Ontem, Pelézinho é meu filho, de sangue. Victor Cadose, como você consegue mandar flipado desse jeito fumando pra caralho? Não sei. Changi McKinney, Catuca, explica esse som aí, parte de funk, ideia de quem? Isso aí, brother, Catuca. pra toda rapaziada que falou assim, isso não é rap, parabéns, isso não é rap, isso é trap funk, tá ligado? Trap funk. Show de bola, foi um beat que o John da Boca dos Beats mandou pra mim e falou, MZ, porra, se vocês quiserem usar, quando eu ouvi, irmão, caralho, procedimento do homem menor aqui na firma. O que a gente faz na firma, se a firma tem que ser avisada pra aspiranha que é a vizinhança, a gente catuca. Todas essas aspiranhas. Então, irmão, catuca com carinho é o procedimento dos menores da firma. Igor Santos, qual a treta com classe A? Tem? Porra, tem. O IPK a gente nunca, porra, se bateu muito não. Todas as ocasiões que a gente se encontrou acabou em briga, a gente se conhecia em Cabo Frio, acabou tampando a porrada na areia. E aí acontece, irmão, que você pode ver que nem roda, nem cumprimento, detesto. Fez cursinho de inglês pra aprender a mandar inglês nas músicas? Na verdade, não. Eu entrei pra um curso de espanhol, mas a professora era fajuta e o curso tinha sido comprado por uma franquia do Fiske. Aí tive que trocar meu curso pra não perder o dinheiro. Foda, né? Querias, sobre essas trevas agora, que rolam direto, sobre a nova velha escola do rap, que muitas vezes abre em brecha pra que não curte estilo nem ter um argumento. E sobre a nova fase do Tank, ele tá mais próximo agora, com vários MCs novos chegando, porém, muitas vezes acabam pensando apenas, e garbatalhas não passaram uma mensagem ou conteúdo. Faneiro, vírgula. E a parada é a seguinte, brother, eu penso numa parada um pouco conservadora em relação ao rap. Rap é mensagem? Rap é mensagem. Rap é mudança de vida? Rap é mudança de vida. Rap é rolé? Rap é rolé. Rap é festa? Também é festa, irmão. Música? Também é entretenimento. Entregado? As vezes a pessoa passa um dia de merda, vivendo uma realidade de merda, e quando ela chega em casa e bota um fone de ouvido, ou bota um som, ela não quer lembrar que o mundo tá uma merda. Vai ajudar ela? Não, pô. Todo mundo é humano, tá ligado? Então as vezes você só quer gastar a sua onda, tirar um pouquinho o peso, e é isso que eu penso. É isso que eu penso na batalha do tanque. Batalha é batalha. Tem que falar o que quiser falar, mas tem que ter nível. Tá ligado? Quer atacar? Quer deixar outro par fudido? Já é, irmão. Mas tem a nível. É isso que eu penso. Agora, quem faz mensagem faz bem pra caralho. Na moral, Freud, monstrão. E o Howard Smith, pretende dar aula de inglês? Porra, pretendo. Na verdade, eu entrei no rap pra poder juntar um dinheiro mesmo, montar meu curso. E é por isso que eu colo até na batalha, que tem uma galera mais nova, logo vai estar sendo vendida, e já o prospecto da Moser English of School. É, Pedro Alves, qual o motivo de ter se interessado por rapper? Você. Mensagem. De mensagem. É, Berti Lucas. E, Mizeira, você tem alguma treta com alguma missiva, já teve? Adoro vocês motivando assim. J.R. Detesto. Também, porra? Fica te olhando com o maior ar-vês, fica olhando torço pra tudo? Pega a visão, mano. Pra ter caráter, não tem mistério. Você vem de família que tem condição financeira? Tem, na verdade, minha família é dona de uma grande conglomerada de empresas aduaneiras que trazem para o Brasil pompos importados do Japão que cagam dourado. Como você reage às críticas do tipo seu fã não tem conteúdo? Curto pra caralho. Seu fã não passa conteúdo, cara! Porra, vai ler um livro, cara! Seu merda, seu modinha de merda, estragando o hack, caralho! Eu sou o Mozart TMZ, pra quem não conhecia, e pra quem conhecia também, eu sou o Mozart TMZ, e quem quiser acompanhar o trabalho, joga lá no Facebook a página da firma, ou minha página pessoal, Mozart TMZ, no YouTube. Só procurar a firma, já cai nossos trabalhos lá, correto? E aí